Quando você entra numa roda de samba, a minha opinião, a função do cantor é cantar. Então, às vezes a gente fica esperando que o cantor diga pra gente qual é o tom, ou diga pra gente quais são os acordes. Não, essa função é sua. Sei lá, se ele disser o tom, é massa, talvez seja uma responsabilidade dele também. Mas se ele não souber o tom, é mais que a obrigação da gente correr atrás, talvez, enfim, caçar as notas, caçar os acordes e ir fazendo. Então, eu acho que quando a gente começa a pensar em puxar a responsabilidade pra gente, a gente reduz essa tensão que geralmente rola entre cantor e cavaquinista. Eu percebo que, assim, os cantores geralmente têm uma percepção melódica muito melhor, eu acho que até do que nós cavaquinistas, eu arrisco dizer. Pelo menos os cavaquinistas de centro, os cavaquinistas que fazem muita base, por exemplo, os cavaquinistas que não solam. Então, como o cantor tá ali tirando melodia o tempo todo, escutando melodia o tempo todo, cantando o tempo inteiro, né? Às vezes você vê que eu tô com você cantando ou tirando alguma música, eu falo, pô, canta aí aquela música, eu não sei qual é essa nota, né? E você canta e eu vou cantando as notas. Então, eu acho que o cantor geralmente tem essa percepção melódica bem na frente. E aí cai naquele lance que eu falei dos instrumentos, né? E a gente cavaquinista tem a percepção harmônica melhor. Então, eu acho que a gente tem que usar essas duas coisas pra fortalecer um ao outro, né? Já que o cantor geralmente vai cantar a melodia bem cantada, melhor do que se um cavaquinista for cantar, Ele cantando, se o cantor fizer a função dele, o papel dele de cantar, a melodia bonitinha, direitinha, do jeito que tem que ser cantada, geralmente as melodias desenham as harmonias e a gente consegue ouvir melhor e correr atrás da música que tá sendo cantada ali.